Que cara é essa? Ah, Bim, meus pais brigaram. De novo. Mas por quê? Eu não entendi muito bem, mas parece que foi alguma coisa da empresa do meu pai. Você chegou a comentar comigo que você escutou ele falando que ia fechar a empresa, né? É, escutei. Cara, eu tô pensando. Será que eu vou virar pobre com os pais divorciados? Eles brigam o tempo todo. E se você arrumar um emprego? É, talvez eles possam fazer as pazes. Eu conheço um pessoal que tá vendendo paçoquinha e brigadeiro no semáforo. Estão ganhando maior grana, a gente podia tentar. Legal. Melhor. E se a gente vender bolo de pote na internet? A mãe de uma amiga minha tá fazendo isso. Oh, aquela vaquinha online, sabe? Meus pais ajudaram o moço da empresa. Ele tava doente. Mas a gente pode tentar. Legal. Será que essas pais podem ajudar? Claro! Quer dizer, acho que não, porque eles estão desempregados. E o cara que mexe com a vaquinha lá tá meio mal, tá doente. Vamos na ideia do bolo de pote que é seu sucesso. Hum, hum. Mas, e os ingredientes? Como é que a gente faz? Tipo, pra fazer o recheio, a massa? Como é que a gente compra? O pote? Pedir dinheiro no internet? Ah, é, pode ser. Mas, sei lá, eu acho que eles não vão querer ajudar a gente com isso. Talvez não. Mas, obrigada por tentar. Você é especial. E se a gente pedir pra vizinhança? Igual a escola, quando a gente distribui as rifas. Não. Qual a marca do bolo? Quê? Como assim? A gente vai virar sócios e empresários da maior indústria de bolo do país. A gente vai virar sócios e empresários da maior indústria de bolo.